Atenção guerreiros do corredor, chegou a hora de mostrar quem é o melhor, pois só os mais fortes sobreviverão. Atenção lado A, atenção lado B, prepare suas marcas, pois a partir de agora, a partir de agora, a porrada vai comer. Eu quero ver alguma galera do lado B, fechar contra a gente, filho. 4-6-4, só Rocha e Galã, para a cana, para sair o delvete, sujo, espulsa do bairro. Sucesso é sucesso. 4-6-4, só Rocha e Galã, para a cana, 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 para a cana. Eu quero ver alguma galera do lado B Fechar contra a gente, filho Eu quero ver alguma galera do lado B Eu quero ver alguma galera do lado B Fechar contra a gente, filho Sucesso é sucesso, o pedimos sim Sucesso é sucesso, o pedimos sim Asfaltu, asfaltu, asfaltu do IAPETEC Caçador de lado ar Sucesso é sucesso, o pedimos sim Sucesso é sucesso, o pedimos sim Asfaltu, asfaltu do IAPETEC Asfaltu do IAPETEC, caçador de lado ar Coisa, 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 Sucesso é sucesso! É com o Didinho Estangue! Valeu, galerão da ZZ! Até o próximo Bairão! Tchau!